O Senhor Jesus, uma boa noite a todos, é com prazer e alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor, né? Todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, todos nós estamos prestando o culto a Deus. Eu sei que estamos distantes, né? Alguns dos outros, fisicamente falando, mas o Espírito do Senhor é aquele que nos une. Então estamos aqui nesse momento para juntos cultuarmos a Deus, tá bom? Nós vamos orar nesse instante, peço a você que nos acompanha nesse momento de oração. Amém? Senhor Deus, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, graças nós te damos, Senhor, por este momento em que a tua igreja está unida nesse propósito em cultuar ao Senhor nesse instante. Senhor, como já falamos aqui, estamos distantes uns dos outros, fisicamente, mas estamos unidos pelo teu Santo Espírito, Pai. E creio que todos nós temos um único propósito nesse instante de adorar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor e bendezer o nome do Senhor. Por isso estamos aqui juntos. Que o Senhor nos abençoe nesses momentos em que nós temos louvar o teu nome, agradecer o teu nome, compartilhar um pouco da tua palavra. Que, Senhor, seja um momento edificante para as nossas vidas, Senhor. E rogamos que a tua santa presença, Senhor, esteja em cada lar, em cada família. Onde a tua igreja estiver unida e reunida, o Senhor esteja abençoando. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter uma surpresa agora, tá bom? Vamos ter uma apresentação aqui muito interessante. Quero que você fique ligado. Que seus filhos estejam assistindo, né? As crianças. Que é uma surpresa que envolve crianças. Então, eu tenho certeza que essas crianças e toda a sua família vai ser abençoada, tá bom? Deus abençoe. Olá, queridos, amados irmãos. Que saudades, né? Meu Deus, parece que foi um século já que a gente já, que nós não estamos juntos. Mas, nós sabemos que nós temos também uma eternidade para passarmos juntos, né? E hoje eu trouxe uma surpresa, como eu falei. São duas surpresas hoje. A primeira para as crianças e depois para os adultos, tá bom? E hoje eu trouxe dois amiguinhos. É aqui a Lilica. Oi! E o Zequinha. Oi! São meus amiguinhos. E hoje nós vamos cantar juntamente com vocês. E juntamente com eles, nós vamos louvar o nosso Senhor, tá bom? Então, eu peço que você, as crianças, possam participar também do culto, né? O culto também é para as crianças. E nós também, nós temos que nos tornar como crianças, né? Assim como diz a palavra do Senhor. Então, vamos lá, hein? Vamos louvar. Bem bonito, tá bom? Ó, conto com vocês, tá ok? Um, dois, três palavrinhas! Deus é bom pra mim Feliz estou cantando, eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando, eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só grito bem por mim Direito até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só grito bem por mim Direito até o fim, meu Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só grito bem por mim Direito até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, comigo vai Tão forte brilha o sol, que a chuva cai Amor tão grande assim, só grito bem por mim Direito até o fim, meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim Muito bem! Parabéns! Espero que as crianças tenham gostado E agora nós vamos também chamar a Karina pra estarmos louvando juntos Mente com vocês, amados irmãos Vamos adorar o Senhor Elevar nossa voz, nosso coração diante da presença dele maravilhosa Amém? Aleluia! Glória a Deus! Só um momentinho Aqui tudo ao vivo, né? E a cores Temos o fantoche ao vivo É, a Dona Tela é uma adoradora E nós vamos convidar os amados irmãos para que Juntamente conosco, vamos entrar na sua presença Vamos invocar o seu nome Levar nosso coração ao Senhor E que a gloriosa presença dele seja manifestada Nesses momentos tão preciosos que nós estamos tendo De mesmo culto online, né? Nós estarmos juntos adorando ao nosso Deus Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Levar nosso coração diante da presença do Senhor Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Te adoramos, Senhor O Espírito Santo de Deus Faça presente em nossas vidas Em nossas famílias, Pai Nós falamos da Tua presença, Senhor Nesta tarde, nesta noite, Senhor Vem, Espírito Santo de Deus Tocar as nossas vidas Aleluia! Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem, toda língua confessará Estará o Senhor Todo joelho se dobrará Mas aquele que a ti é escolher O tesouro maior terá Vem, esta é a hora da adoração Vem, dar a Ele teu coração Vem, assim como estás para adorar Vem, assim como estás diante do Pai Vem, assim como estás diante do Pai Vem, assim como estás diante do Pai Vem, toda língua confessará O Senhor Todos joelhos se dobrará Aleluia! Mas aquele que a ti é escolher O tesouro maior terá Aleluia! 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 Venha ter Deus a poderosa vida! Aleluia! Agora, Senhor amado, este é o momento que levamos a nossa paz e o nosso coração, Senhor. Toda língua confessará, Senhor, todos os olhos se dobrarão. Mas aquele que irá te escolher o tesouro maior, terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos os olhos se dobrarão. Mas aquele que irá te escolher o tesouro maior, terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás de antigo, Pai. Vem, vem. Vem, fala para o teu irmão que está ao teu lado. Vem, vem. Vem, vamos juntos. Vem, vem. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos juntos adorando. Estou vendo um monte de pessoas conhecidas, irmãos em Cristo, amigos, né? Estão assistindo esse momento juntamente conosco. Participe não como espectador, irmãos, mas que você realmente possa se derramar diante do Senhor, da sua presença nesse momento. É um momento de culto, né? Estamos como, vamos dizer, nos tempos antigos, né? Nos tempos lá das cavernas, só que com toda a tecnologia, é claro. E glória a Deus por isso, né? Porque podemos estar juntos, mesmo longe, podemos estar juntos adorando a esse Deus, invocando o Seu nome. E nesses dias tão difíceis, né? Momentos em qual nós não sabemos se a gente sai, se fica, se vai, se levanta, se senta, mas uma coisa nós temos que ter no nosso coração. E assim o Senhor diz, para que nós possamos aquietar a nossa alma. Porque a nossa confiança não está nos homens, está no Senhor. Está no Senhor Jesus. E Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Ele está à frente dessa batalha. Ele está à frente dessa batalha. Vamos adorar ao Senhor, vamos confiar na Sua palavra. Vamos crer que o Senhor, Ele tem o melhor e Ele tem o Seu tempo. Ele tem o Seu tempo. E nós estamos debaixo da Sua proteção. Amém? Talvez, irmãos, alguns falam que o som está baixo, né? Às vezes também a qualidade do próprio celular, né? Então, eu aconselho os amados irmãos a colocarem em alguma caixinha de som, se vocês tiverem algum cabinho para colocar, para poder ouvir melhor, tá bom? Vamos lá. Continuando, louvando ao Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Entrega a tua vida, a tua confiança todinha nele. Aleluia. Aleluia. É isso. Usa o fone de ouvido. Aquece a minha alma. Faz meu coração ouvir. Me chama pra perto. Sozinha eu não me sinto só. Olha só. Aquece a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Oh, aleluia. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquece a minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Só assim eu não me sinto só. Tua vontade pra mim. Tua vontade pra mim eu sei. Oh, aleluia. Vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. O Senhor está conosco. E mesmo que minha alma grita e tente me fazer voltar atrás. Eu vou confiar, eu vou descansar e lançar. No teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão o amor. O que você sente bom e eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas. Nunca levarão o amor que você sente bom e eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. 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 Como o suave me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aleluia! Vamos confiar no Senhor Esse é o nosso papel nesses momentos difíceis Confiar no Senhor, aquietar a nossa alma Sei que às vezes não é tão fácil Nós falamos, mas nós estamos vivendo isso E nós precisamos confiar no Senhor Que Ele está nos segurando, nos assegurando que tudo vai ficar bem Amém? Então vamos passar a palavra Que você possa nesse momento desfrutar Ouvir, receber a palavra de Deus Vinda através do pastor César Que essas palavras possam confortar o seu coração Possam fortalecer os amados irmãos E também vou pedir que vocês tirem fotos das famílias reunidas Depois vocês vão me mandar Tá bom? Depois eu vou falar porquê Que Deus abençoe vocês Até mais Amém, irmãos? Vamos mostrar aquela frase lá do filme, né? Sai as belas, entra a fera Estamos aqui, graças a Deus Para compartilhar um pouco da palavra do Senhor E eu quero Ver um texto aqui que se encontra na carta de Tiago Capítulo número 4 Carta do apóstolo Tiago 4 Nós vamos ver alguns versículos E vamos fazer um pouco de comentários sobre isso daqui Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor Ouçam agora Vocês que dizem Hoje ou amanhã Iremos para esta ou aquela cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios E ganharemos dinheiro Vocês sabem o que acontecerá amanhã Que é a sua vida Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois dissipa Ao invés disso, deveriam dizer Se o Senhor quiser Viremos E faremos isto ou aquilo Agora, porém Vocês se vangloriam nas suas pretensões Toda vanglória como esta É maligna Pensem nisso, pois Quem sabe que deve fazer o bem E não faz Comete pecado Eu quero Comentar um pouquinho, irmãos Sobre esse texto Que o apóstolo Tiago Escreveu Eu quero orar mais uma vez com vocês Em nome de Jesus Senhor Deus Te damos graças Pela leitura da tua palavra Que ela possa nesse instante Ó Pai E de encontro Aos nossos corações Que possamos Praticar aquilo que vamos ouvir É o teu Espírito Que vai falar E a tua palavra Que vai ser Ministrada nessa hora Nós apenas Somos aqui Senhor Um servo Um instrumento Nas tuas mãos Fala Senhor Queremos continuar Ouvir a tua voz Nessa hora Oramos em nome de Cristo Jesus Amém Irmãos, eu quero fazer Alguma introdução aqui Em relação a essa carta Que eu acho que é muito importante Esse é Tiago aqui Porque a Bíblia fala de outros Personagens Com o nome de Tiago Até na questão Da escolha dos apóstolos Mas esse Tiago aqui Ele é o meio irmão de Jesus Ele foi um dos líderes Da igreja Em Jerusalém Lá em Atos 15 A gente pode identificar isso Essa carta Ela foi interessada Aos judeus do primeiro século Que residiam em comunidades De gentios Fora da Palestina E todos os cristãos Em todos os lugares O propósito dessa carta É expor as práticas hipócritas E ensinar o correto comportamento cristão Eu apenas fiz essa introdução Porque eu acho importante Para a gente entender Quem é esse Tiago aqui O que ele queria passar Com essa carta Para quem ele endereçou essa carta O objetivo dessa carta Uma outra coisa importante É o que essa carta trata O que ela fala Porque a gente vai falar um pouquinho Sobre as questões Dos planos Da fabilidade Da nossa vida Mas a carta toda Ela é muito importante Se você puder na sua casa Lê-la toda E observar Bem atento O que Tiago fala ali Você vai ver Que é uma carta Muito boa Para os dias de hoje E em resumo O que nós podemos dizer Em relação a isso Primeiramente No primeiro capítulo Quer dizer O resumo do capítulo É o seguinte Permanecer confiante Ou seja O que o cristão tem Segundo Serviço compassivo Ou seja O que o cristão faz Terceiro Uma fala cuidadosa Desrespeito ao que o cristão diz Submissão contrita No capítulo 4 O que o cristão sente No capítulo 5 Interesse em compartilhar O que o cristão dá de si mesmo Os assuntos que ele aborda Nessa carta São assuntos atuais Que envolvem a nossa vida Como cristãos Como por exemplo Provação Tentação Fé O tropeço Pela falta da prática Da palavra Ele fala sobre a língua Sobre os dois tipos De sabedoria A terrene e o espiritual Fala em resistir As paixões Sobre os projetos Da vida Que é o que a gente Vai falar um pouquinho Hoje aqui Fala sobre os ricos opressores Sobre a paciência Oração Sobre juramentos E a conversão De pecadores Em suma A carta Ela traz como base Esses princípios aqui Que nós compartilhamos com vocês Mas o que a gente quer Falar um pouquinho hoje É sobre esse texto Que nós lemos aqui Eu não sei se na sua Bíblia Está assim Em negrito Mas na minha Bíblia Está escrito assim A incerteza dos planos humanos Né Algumas Bíblias Está escrito Em outro subtítulo Mas essa palavra Eu acho que é mais A gente entende melhor A incerteza dos planos humanos E Tiago É muito prático Na sua carta Como eu já falei Muitas coisas que nós lemos aqui É o que nós vivemos Nos dias de hoje E eu quero falar um pouquinho Sobre essa questão Das incertezas Dos planos humanos No dia de hoje No dia em que nós vivemos Não apenas porque Estamos passando Dias terríveis Dias difíceis Mas porque Eu creio que Isso é um topo Desde que Nos conhecemos Como cristãos Desde que nos convertemos Ao cristianismo A Cristo Jesus Sabemos que Conforme a Bíblia diz Nos tornamos Novas criaturas E a partir dali A nossa vida Ela precisa ser Regida pelo Senhor Pelo Espírito do Senhor E pela palavra de Deus Então E às vezes Como tratar Essas questões Humanas O dia a dia nosso Os planos Os planos que nós temos As coisas que pretendemos As coisas que fazemos Como a gente Trabalhar isso E Tiago Ele trata um pouquinho Aqui nesses cinco versículos E é o que a gente Vai trabalhar aqui Rapidamente Tá bom No versículo 13 Ele fala Ouçam agora Vocês que dizem Hoje ou amanhã Iremos para esta Ou aquela cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios E ganharemos dinheiro O que quer dizer aqui É bom fazer planos Mas eles Nos desapontarão Se deixarmos Deus de fora Devemos lembrar sempre Que o futuro Está nas mãos Do Senhor Irmãos Não é errado Fazer planos Eu creio que você Já ouviu muito isso Em mensagens Do próprio pastor De outros pastores Quando a gente Tem a oportunidade De ouvir Não é errado Fazer planos Não é errado Ter projetos Para a vida Não é errado Ter sonhos Não é errado Isso Por favor Eu não estou fazendo Nenhum tipo de apologia Para dizer Que você não pode Fazer isso Não Eu acho que tudo Nós temos que realmente Planejar Sonhar Projetar Pensar sempre No dia de amanhã Não encaro isso Como um erro Como um pecado O que o autor Na carta Está falando aqui É sobre a questão Da ausência De Deus Naquilo que nós Planejamos Projetamos E sonhamos Há uma grande diferença Por quê? Porque a gente pode Perceber uma coisa Devemos lembrar sempre Que o futuro Está nas mãos de Deus Porque o dia de amanhã Não nos pertence A gente começa A olhar os dias Que nós estamos vivendo hoje Agora os dias Propriamente dito De hoje Toda essa mudança Que nós tivemos No mundo Aqui no Brasil Na nossa nação Em relação As nossas famílias Em relação Aos nossos comportamentos Em relação Aquilo que nós Estávamos fazendo Os dias de hoje São dias bem claros E nos mostram Realmente Com muita certeza Que talvez Muitos dos nossos planos Aquilo que o Thiago Está falando aqui Muitos dos nossos negócios Muitos dos nossos Maneiras de Muitas da nossa Maneira de pensar Da nossa maneira De tentar agir Foram parados Foram assim Por essa questão Que nós vivemos hoje Por esse problema Dessa epidemia Muitas coisas pararam O tempo Muitas coisas Deixaram de acontecer Realmente elas Não vão acontecer Como a gente gostaria Ou talvez nem aconteçam A gente não sabe Talvez a gente precise Reorganizar algumas coisas Talvez a gente precise Mudar algumas coisas Talvez Deus esteja mostrando Para nós A importância De nesse tempo Que nós estamos vivendo Colocar um pouco mais Deus à frente das coisas Colocar um pouco mais Jesus à frente das coisas Colocar um pouco mais A palavra de Deus À frente das coisas Por quê? Porque o dia de amanhã Não nos pertence A gente vai falar sobre isso No versículo seguinte Então é importante A gente sempre saber O que? Que esses planos Que a gente tem Olha Vamos para essa Ou aquela cidade Vamos fazer negócios Vamos ganhar dinheiro Enfim Isso é bom E dentro daquele conceito O judaico da época Muitos saiam de suas casas Saindo do meio Das suas famílias Para fazer negócios Em cidades distantes Já é do próprio A gente aprendeu isso Do próprio judeu Essa questão de negociar De ganhar De fazer Enfim Então muitos faziam isso Mas o problema é Deus não pode se ausentar disso Talvez para nós Que somos a igreja De Jesus hoje Conseguimos ver isso De uma maneira melhor Talvez eles Não entendiam Dessa forma Nessa questão De planos De projetos Porque nós hoje Vivemos de uma outra forma De um outro ângulo E a nossa vida Ela é regida pelo Senhor A nossa vida É direcionada por Deus Então é importante A gente realmente A cada dia Ter esse princípio Na nossa vida Não ausentar Deus Dos nossos planos Dos nossos projetos Dos nossos negócios Sabendo que Ele Sempre tem que estar À frente da nossa vida No versículo 14 Ele diz assim Vocês nem sabem O que lhes acontecerá amanhã Aí Ele faz uma pergunta aqui Que é a sua vida? Vocês são como a neblina Que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa O autor usa o termo neblina Uma forma de entendermos isso É quando chegamos num rio Ou em um lago Logo cedo E essa neblina se dissipa Quando aparece o sol Assim é a vida Eu creio que muitos de nós Já presenciamos essa Essa situação Quando chegamos em frente A um rio Vamos lá Logo de manhã Sobe aquele vapor Sobe aquela neblina E principalmente Quando está frio É natural acontecer isso Mas daqui a pouco Sai aquele sol E aquilo sobe Aquilo dissipa Aquilo vai embora Tiago está falando Que a nossa vida é assim Só para a gente entender O quanto é rápido O quanto a coisa acontece De uma forma rápida Quando Ele fala aqui O que é a sua vida? Vocês são como a neblina Que parece ser por um pouco de tempo E depois se dissipa Então é muito rápido As coisas acontecem muito rápido Elas caminham muito rápido O tempo Ele realmente urge nos dias de hoje Ele caminha muito rápido E isso toma de nós E toma da nossa vida Muitas coisas Lá em Mateus capítulo 6 Versículo 34 Mateus fala O que Jesus disse Não nos inquieteis Pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã Cuida de si mesmo Basta a cada dia o seu mal O que Ele está dizendo o seguinte? Viva hoje Viva o dia de hoje Porque amanhã a gente não sabe Como é que vai ser Amanhã a gente não sabe O que vai acontecer Porque como lemos No versículo anterior Projetamos tantas coisas Queremos negociar tantas coisas Queremos ganhar dinheiro Queremos fazer Mas a gente não sabe Como é o dia de amanhã Porque não pertence a nós Ele pertence ao Senhor E nós sabemos que Estando o dia Nas mãos do Senhor Quem vai ter que dar a diretriz É o Senhor Não somos nós Repito Eu não estou falando Que você não tem que fazer Planos, projetos, trações Não é isso Mas sempre agregue a Deus Nos seus planos Sempre coloque o Senhor Nos seus planos Porque é um princípio Que nós temos E entendemos Pela palavra de Deus Que vai nos fazer Cada dia mais Vencedores Felizes Para alcançarmos Sem os nossos projetos Os nossos sonhos Os nossos objetivos Lembre de uma coisa Deus é aquele que está no controle A gente está vivendo tudo isso Nos dias de hoje E uma das palavras Que eu mais ouvi De pastores De líderes Pessoas que colocam coisas aí No Facebook Em tantos outros meios de comunicação É o seguinte Deus está no controle Deus sabe o que faz Então nós temos Que temos que ter certeza disso Não é apenas o falar Por mais que a gente questione Por mais que a gente se pergunta Mas temos que acreditar E crer que Deus está no controle Que Deus está no controle Da nossa vida Não sabemos Quanto tempo vamos viver Não sei quantos anos Vou ficar aqui nessa terra Você não sabe Porque você não tem o poder Nas mãos Para definir isso Ou para decidir isso Porque é importante Sempre a gente Pensar nessas coisas Olha O Senhor é aquele Que vai controlar As coisas Na minha vida No versículo 15 16 e 17 Nós vamos ler de novo aqui Diz o seguinte Ao invés disso Deveriam dizer Se o Senhor quiser Viviremos E faremos isso ou aquilo Agora porém Vocês se vangloriam Das suas pretensões Toda vangloria como essa É maligna Pensem nisso Pois Quem sabe que deve fazer o bem E não o faz Comete pecado Eu quero ler algo para vocês Que eu achei muito interessante De uma literatura Que eu nessa tarde estava lendo Diz o seguinte Não faz muito tempo Quando pessoas piedosas Escreviam cartas E acrescentavam D.V D e o V Maiúsculo aqui Tá Há quaisquer planos Ali mencionados Ou seja Os planos mencionados Naquelas cartas O que significa esse D.V Significa Deus valente Isso é Se Deus quiser Por isso que ele está dizendo aqui Se Deus quiser Se nós vivermos Aí nós faremos Esse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa A gente não acha muito hoje Né irmãos Porque parece que Essa questão de Deus querer A gente excluiu um pouco Das coisas que nós fazemos Nós Às vezes Me desculpa Parece que Trabalhamos com Resultados E mediante o resultado A gente chega a uma conclusão Se deu certo Nós vamos dizer É porque Deus quis assim Porque é da vontade de Deus Se deu errado Nós vamos dizer Não Porque Deus não queria assim Não é da vontade de Deus Ora A certeza que nós temos que ter Se Deus está no controle Da nossa vida Que as coisas Eu não estou dizendo Que tudo vai caminhar 100% corretamente Não é isso Mas tudo aquilo que fizermos Nós vamos entender Que Deus está no controle Tá As provas vão vir Os problemas vão vir As tentações vão vir As dificuldades vão vir Os embaraços vão vir E tudo aquilo que a gente sabe Que vem contra nós No dia a dia Vai vir Mas Deus está no controle Essa é a maior certeza Que nós temos Quando Deus por exemplo Promete Para Josué A conquista da terra prometida Lá de Canaã Ele fala Você vai herdar essa terra O meu povo vai herdar essa terra Mas Josué passou por várias provas Por várias situações E mostra claramente o que? Que se fôssemos olhar Pelos olhos humanos Não era para mim ir até aquela terra Por tudo que eu passei Por tudo que eu enfrentei Por todas as coisas que aconteceram A começar pelo próprio relatório Que ele recebeu Daqueles que eram Aqueles que faziam parte Do seu próprio povo Intimidaram Mostraram medo Incerteza Insegurança Enquanto Josué Caleb Tinha a certeza plena De que aquilo era de Deus Aquilo ia acontecer Então não nos ausenta De maneira alguma De provações Tribulações E lutas Esses problemas Que vivemos hoje Não quer dizer Que os projetos Que temos também Para o dia de amanhã Não vão realizar Cremos que vão Por exemplo Muitas vezes Nós percebemos Que É visto Na televisão Creio que vocês já acompanharam Quantos casamentos Foram adiados Nesses dias Por causa desse problema Ou será que não era Um projeto pensado Será que não era Um sonho Será que não era Alguma coisa Que o casal Estava almejando Há tanto tempo Sim Mas ninguém imaginava Que isso ia acontecer Então quer dizer Que não vai casar Porque ia acontecer Esse problema Jamais Eu creio Que daqui a alguns dias Semanas ou meses Isso vai se adiar Isso vai acontecer Mas em outro tempo É para mostrar o que Que Deus é aquele Que está no controle Se Ele quiser Se nós vivemos Assim Ele fará Tá bom Quando temos Essa atitude É como dizer Deus está à frente De todas as coisas É a certeza que temos É que Deus está à frente Todos nós Que vemos mensagens Ou aliás Ouvimos mensagens Ouvimos pregações Sempre vemos E ouvimos Nossos irmãos Pastores Colegas de ministério Sempre aquela palavra De sentir E crer Que isso vai passar Que é o momento Que nós estamos passando Que é o momento Que a igreja está vivendo E não só a igreja Todo mundo está vivendo Toda a sociedade Mas o que vai nos diferenciar É a certeza De que Deus está conosco É a certeza Que você tem No seu coração Na sua família No seu lar No meio da nossa igreja A igreja de Cristo Não é só a nossa igreja Que eu estou dizendo Uma igreja Num todo Que o Senhor está conosco Isso nos dá Uma garantia Isso nos dá Um certo alívio Na alma De saber Que estamos Passando isso Com o Senhor E mais do que nunca Entendemos Que também é o cumprimento Da própria palavra de Deus Então queridos Que a nossa vida Realmente O pouco tempo Que nós temos De vida aqui na Terra Ele possa ser Bem vivido Com sabedoria Com inteligência Com discernimento Principalmente Nos dias Que nós estamos vivendo Tem uma outra palavra De um outro autor Aqui que eu achei interessante Que eu quero compartilhar Com vocês Ele diz o seguinte Um autor Diz o seguinte Abre aspas Pois o segredo Do ser Do ser Do homem Não consiste Apenas em viver Mas em ter Algo Pelo que Viver E a pergunta é O que move Realmente a nossa vida No dia a dia A viver Não faz muito tempo Eu creio que alguns meses Eu preguei sobre essa questão Da vida Que a vida em si só Talvez Ela não encontre Um Algo assim De De incentivo Para estarmos É vivendo Mas o que fazemos É que dá Realmente motivação Na vida É que faz a vida Ter mais valor Do que ela já tem É aquilo que a gente faz Então aquilo que tem Movido a gente A viver É muito importante O que a gente percebe Se nós vemos O texto aqui Esses versículos O que está sendo Enfatizado aqui Planos, projetos Sonhos Ganhar dinheiro Fazer Ter lucros Enfim Materialismo Resumo esse Materialismo Porque hoje a nossa sociedade É materialista Hoje a nossa sociedade É consumista A gente percebe Que é um dos grandes Medos que a gente tem Será que vai faltar Será que vai ter Não é Por isso que a Carta de Tiago Ela é muito Interessante Porque muitos Dos ditos Aqui de Tiago É muito parecido Com aquilo que Jesus Fala Nos evangelhos Você pega isso aqui A gente consegue Comparar por exemplo Com Mateus Capítulo 6 Ali No sermão da montanha Quando Jesus fala Busca o reino de Deus Busca a sua justiça Busca a sua vontade E não se preocupe E não se preocupe Que essas coisas Ou seja Aquelas que estão no texto Vão ser acrescentadas A você Então a gente percebe Que o que não motiva A gente realmente A viver É o materialismo É aquilo que nós vamos ganhar É aquilo que nós vamos possuir É as posses que temos É os bens que temos É o dinheiro que temos É a casa que temos Queridos Isso é bom É Isso satisfaz um pouquinho A nossa alma Talvez Mas não é isso O mais importante E nunca foi E nunca será Jesus nunca prometeu Isso pra nós A vida abundante Que ele prometeu Não está relacionada a isso Eu não estou dizendo Que não podemos ter isso Isso é importante sim Mas nunca vai ser O mais importante Numa escala De 1 a 10 Talvez isso esteja Lá no final Dessa escala Há muitos princípios Há muitas coisas Mais importantes Que podem mover A nossa vida Na presença de Deus Isso não pode ser anulado Isso nós não podemos tirar Jamais Cultivar isso sempre Em todo momento Em todo instante Em qualquer hora Em qualquer lugar Principalmente nos dias de hoje Porque parece que Parte da igreja Perdeu Realmente esse alvo Perdeu realmente Essa direção E por isso que Muitos têm se voltado Ao materialismo Muitos têm se voltado A conquistas humanas Mas isso passa Isso vai passar Que realmente Aquilo que estamos fazendo Hoje aqui Ele vem a refletir No futuro Para a nossa vida Espiritual Principalmente E para aquilo Que nós já estamos De uma certa forma Semelando Na eternidade Então tudo que nós Fazemos aqui É maltenha a sua importância Sim Mas sempre pensando Naquilo que é eterno Naquilo que é para sempre Naquilo que Nos espera um dia Quando estivermos Juntos com o Senhor Um outro ponto aqui Procure Nunca pecar Ele está dizendo isso No versículo 17 Olha Não devemos pecar Existe pecado por Comissão E pecado por omissão Comissão é aquele Que nós fazemos Literalmente Sabemos que estamos pecando E aquele por omissão É aquele que Eu li uma frase De uma pessoa Muito interessante Ela diz É pecado mentir Mas também pode ser pecado Saber a verdade E não dizê-la Ou seja Omitindo aquilo Que é verídico Omitindo aquilo Que é uma verdade Isso pode nos causar Um prejuízo também É lógico que É situações e situações Nós vamos ter que discernir Todas as coisas Mas sempre procurando o que? Fazer o bem Que é o que eu falo O versículo aqui Sempre fazer o bem Porque é aquele que sabe Fazer o bem E não faz comente o pecado Isso está ao alcance De nós Porque a gente percebe Claramente Por exemplo O próprio Tiago Vai falar na sua carta A fé com obras E a fé sem obras Não é questão Que a obra salva Jamais Mas a fé com obras É uma prova maior Da conversão genuína Que nós temos Ao cristianismo Porque fazemos o bem Para as pessoas Ajudamos as pessoas Ajudamos os necessitados Quantas pessoas Nós podemos ajudar hoje? Eu estou aqui Trazendo essa palavra Sei que está alcançando Muita gente Talvez pessoas Que nem sejam Fazem parte Da nossa igreja local Aqui em Vila Clarice Mas quantas coisas Podemos fazer hoje De bom Para pessoas que necessitam Quantas pessoas Você pode levar Uma ajuda hoje Um idoso Uma idosa Lógico que você Não vai ter um contato Mas você pode fazer Alguma coisa Para ajudar as pessoas Isso é obra também Faz parte Do cristianismo Então temos que ver Se nós nos omitimos Nessas horas É como se estivéssemos Pecando Porque a imagem Que nós temos É que pecar É mentir Que pecar É falar palavrão Tudo isso é pecado Que pecar É se prostituir É adulterar Enfim Tudo isso é pecado Mas esses pecados Por omissão Também muitas vezes Estão presentes Em nossa vida Que possamos abrir os olhos Irmãos Os dias São dias difíceis A nossa vida É uma vida curta Está dizendo aqui Olha como neblina Ah daqui a pouco Ela desaparece Não sabemos Quanto tempo Vamos viver Não sabemos Se vamos passar Por momentos piores Do que esses Que estamos passando Se olharmos para a Bíblia Infelizmente Podemos dizer Vai acontecer Essas coisas Porque é o sinal Da vida de Cristo É o sinal Da vida do Messias Mas o que nos conforta O que nos traz Conforta O nosso coração Paz É saber que em todos Esses momentos Jesus é presente Conosco Que em todos Esses instantes O Espírito Santo Está na nossa vida Nos consolando Nos alegrando Nos animando E nos fortalecendo E quando lemos A palavra de Deus Entendemos que ela traz Realmente uma comida Para a nossa alma Ela traz realmente Um revigoramento Ela nos encoraja Ela nos fortalece Ela nos leva a entender Que em Cristo Nós somos mais do que vencedores Não é pela nossa força Não é pelo nosso intelecto Não é pela nossa capacidade humana Porque o texto fala aqui Que isso nada adianta Porque pode passar Nós não vamos ter uma eternidade Porque somos inteligentes Porque somos intelectuais Porque temos posse Ou tomara que todos fossem assim Mas não são Nós vamos ter uma eternidade Porque cremos E acreditamos Num Jesus Que mudou E transformou A nossa vida Então nós temos O caráter de Cristo Nós temos Como diz o apóstolo Paulo A mente de Cristo Isso verdadeiramente Nos faz valorizar A vida cada vez mais Então que nesta noite Neste momento Você possa Refletir nisso Querido Pensar Valorizar mais A sua vida Valorizar mais A sua família Valorizar mais A sua casa Princípios que talvez Você não tinha Hoje você tem Não é verdade De culto Um lar por exemplo Às vezes Nós Lógico que temos Saudade dos nossos irmãos Queríamos estar juntos Na igreja Isso é muito bom Isso é gostoso Para manter a comunhão Para a igreja Estar juntos Louvando o Senhor Mas queridos A palavra de Deus É tão clara Em dizer Que se tiver dois ou três O Senhor está aqui Então o Senhor está aqui Na minha casa hoje O Senhor está aí na tua casa Onde você estiver Com o seu marido Sua esposa Seus filhos Seu anjo O Senhor está na tua casa Porque estamos aqui Unidos Nesse propósito Cultuar E bem dizer ao Senhor Que Deus possa nos abençoar Que entendamos um pouco mais O valor que a vida tem Quando nós colocamos A nossa vida Totalmente No altar de Deus E consultamos a Deus Dia a dia Naquilo que vamos fazer Que Deus nos abençoe Fique com essa palavra Que o Senhor te encoraje Que o Senhor te anime A prosseguir Nesses dias Amém? Eu quero orar com você Você que está me acompanhando aí Por favor Ore junto conosco Em nome de Jesus Pai de amor Pai de graça E misericórdia Nós louvamos o teu nome Senhor por este momento E cremos que a tua palavra Mais uma vez Senhor Falou aos nossos corações Que o teu Espírito Santo Deus possa Trabalhar em cada um Dos nossos irmãos Em cada um Daqueles que nos ouvem Nos assistem Enfim Porque Senhor Nós estamos fazendo isso aqui Para o Senhor O Senhor nos alerta Nesse instante A valorizar um pouco mais A nossa vida E entender a importância De colocar mais O Senhor A frente Dos nossos planos Projetos E da nossa vida Abençoe os meus irmãos E estejam com cada um deles Senhor Eu agradeço a ti Por todos Eu agradeço a ti Pela minha família Agradeço a ti Pela tua igreja Que está unida Nesse momento Senhor Como já dissemos Estamos distantes Fisicamente Mas unidos Pelo mesmo Espírito Oramos Em nome de Cristo Jesus Amém Deus abençoe vocês Irmãos Sou muito bom Estar com vocês Se Deus permitir Próximo domingo Estaremos aqui Ou quem sabe Estaremos na igreja Até então Por enquanto Estaremos aqui A palavra está com a minha Linda esposa Irmãos Irmãos Nós queremos Pedir perdão Porque deu um Problema No nosso suporte Do celular Está tudo improvisado Aqui em cima De uma escada E nós tivemos que tirar Talvez Quase nós vimos O dedão Do pé do pastor Ficamos até Meia zonda De tanto Graças a Deus Vocês não viam A gente vê Está meio Mas que importa É a palavra Aquilo que vocês Ouviram Então fecha os olhos E ouça Mas o Senhor Mas o Senhor é bom E nós agradecemos Essa oportunidade Nós vamos Louvar o Senhor Com mais um cântico E você que Mandou Que vai mandar As fotos Durante o culto Que vocês tiraram Em família Nós temos Uma surpresa Nós vamos fazer Um sorteio De algo Que eu pintei Pega o perito Também Presentinhos Aqui Que a gente pintou Nesse período De quarentena Estamos pintando Bastante coisa A telha Pintando Cara Tudo Esse aqui Parece um livrinho Mas não é Um guarda Um guarda Trecos Então eu vou Estar sorteando Esses dois Para você Que mandou Vai que mandar As fotos Tá bom? Deus abençoe Vamos levar o Senhor Mais uma Mais um cântico A mão do Senhor Ele Ele está Acho que eu vou Usar aqui Não Vamos usar aqui Ele está conosco Amém? Amém? Jesus amado Mas ao vivo A cores É ruim Ele sabe Faz ao vivo Mas às vezes É trabalho Assim Amém? Aleluia Cante conosco Amém? 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 Tu és meu abrigo Seu amor Desculpe-te em Tua mão Me traz um poder pra me sentir Me faz andar Sobre as almas Tu és o rio sobre a minha alma É o meu dono, minha paixão Minha canção E o meu dono Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guiar Santa tempestade Me alcançar Tu és meu abrigo Se o amor Se o mar Desculpe-te em Tua mão Se o mar Se o mar Se o mar Me faz andar Sobre as almas Sobre as almas E o meu amor E o meu amor Eu te faz Aleluia 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 Se o mar 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 Ele está prometido Ele está prometido Ele é o Deus O Deus O Deus A minha salvação, és o teu nome, a minha paz, o meu nome, minha canção e o teu nome. Amém! Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Obrigado mais uma vez, irmãos, por estarmos juntos, né? Nós esperamos do Senhor que muito em breve nós estejamos juntos lá no nosso templo, né? Nós somos a igreja de Jesus, nós estaremos reunidos como o corpo de Cristo, juntos, muito em breve. Vamos orar, vamos clamar o Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nações, que o Senhor tenha misericórdia do povo dEle, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Nós cremos que o Senhor, está tudo no controle dEle, está nas mãos dEle, mas que o Senhor haja de misericórdia. E a palavra de Deus, nesse meu povo, que chama-se pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele nos ouviria. Então, vamos orar, irmão. Creia, creia que o Senhor, Ele está atento às nossas orações. Amém? Que Deus abençoe vocês, que tenham o final de domingo abençoado pelo Senhor. Irmãos, que nós possamos encher os nossos ouvidos com coisas boas, com coisas que são vindas do alto, né? Porque nós vamos, nesses dias, só absorvendo, 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 mas que nós tenhamos os nossos ouvidos voltados para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que muito em breve nós estejamos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Morrendo de saudade de vocês. Beijo. Tchau! Que Deus abençoe grandemente. Cadê a tia? Vai, tia, dá um tchau. Tchau! Vai, Lucas, dá um tchau. É o Lucas, é o Lucas. Tchau, amém. Tchau, amém.